A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna No Evangelho de São Mateus capítulo 28 Versículos 16 a 20 Naquele tempo os onze discípulos foram para a Galiléia Ao monte que Jesus lhes tinha indicado Quando viram Jesus prostraram-se diante dele Ainda assim alguns duvidaram Então Jesus aproximou-se e falou Toda autoridade me foi dada nos céus e sobre a terra Portanto ide e fazei discípulos meus todos os povos Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei Eis que eu estarei convosco todos os dias Até o fim do mundo Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs Jesus se eleva ao céu E o trecho parecido com isso nos atos dos apóstolos Que é proclamado na primeira leitura dessa festa da ascensão Nos mostra que quando olhavam para o céu Apareceram-lhes dois anjos que disseram Este mesmo Jesus um dia vai voltar O cristão a partir da ascensão de Jesus E com a força do Espírito Santo Que depois de poucos dias foi derramado e é derramado sobre todos nós O cristão olha para o alto e para a frente Ele tem a perspectiva dos confins da terra A missão agora é dele A missão de Jesus é entregue Nas mãos dos discípulos de Jesus de todos os tempos Daí que a festa da ascensão é uma festa de responsabilidade Cada um tomar nas mãos e no coração A própria tarefa A própria responsabilidade E assim levar para frente o anúncio do Evangelho Para que todos venham a ser discípulos de Jesus É palavra de vida eterna O que é 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 o que Vamos lá.